Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que você acha do doidão desafiando lá o do Tesla, como é o nome dele? Elon Musk. Ele falou, é, se eu dou o meu dinheiro, se matar a fome na África lá, se vocês provarem, não sei o que, os caralho, a quatro. Cara, o Elon é o Elon, cara. Ele desafia alguém com a NASA, não. Qual é a NASA? Qual é o nome da... Eu não sei. O nome da... SpaceX? Não, pô. Não foi a ONU? Não, o que manda no mundo todo. Ele desafiou a 100 bilhões de dólares para acabar com a fome. Ele falou, se custar, eu pago. Então, mas ele desafiou, como é o nome da... A porra que domina o mundo aí, caralho? A porra que domina... Maçonaria. Iluminati. Estúdios Flow. Estúdios Flow, isso aí. Não, pô, os pica lá não é NASA não, como é o nome, pô. A ONU, isso, a ONU. Ele falou, se vocês baterem o cálculo aqui e matar a fome na fome... Se falar que é tanto, eu dou a grana. É isso aí. Mas aí tem que matar a porra da fome, de todo mundo, acabou, né? Ah, ele tem, né, cara? Que 6 bi para o Elon não é nada, cara. Não é nem cóssega, né? Foi um convidado no Critique, o Laurence Botinhon. O cara foi o primeiro chefe na carreira. Ele falou que tem alimento suficiente para acabar com a fome. O que rola é desperdício. E sobreconsumo, né? Superconsumo. A gente come mais do que precisa, teoricamente. É, é um ponto de vista. Mas como que você faz para chegar, né? Pode ver que eu não como mais o que eu preciso, não. Mas eu como a sua parte. Come só a linguiça. Ai, 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 ai. Caralho, ninguém precisou falar. Falei isso, né? Falei isso aí. Sabe que isso é uma coisa aí, dividindo de podcast para podcast, né? A gente vai melhorando, né? De episódio a episódio, né? A conversa e tudo mais. O nosso primeiro, por exemplo, foi com o Monark e o Igor. E a gente bebeu demais aquele dia. Aquele foi o primeiro? Foi o primeiro com o convidado. Entendi. E a gente tomou, acho que umas oito garrafas de hidromel. E teve que fazer uma parte dois. Caralho, oi. Porque eu e o Monark estavam insanos nas ideias ali, já. Estava, Manel. Estava, caralho, cala a boca, cara. Você comeu um brigadeiro com uma bique. Eu lembro disso, porque a galera comentou depois. Ah, é verdade. É porque eu não tinha um brigadeiro, mas não tinha colher. Eu comi com uma bique. Tá vendo? E ficam aí falando do Elon Musk que ia acabar com a fome, tá vendo? Estou sensando, cara. Mas hidromel é álcool ou é mel? É um vinho de mel. Pô, mas como fica bêbado com essa porra, cara? Ele é docinho. Não, é. Ele é diabetes, não? Ele vai tomando, você nem percebe na hora que você viu. Quando tu vê, 14% que ele é. Isso aqui é quanto? 42. Aposto um real. 40%. É um dos mais fortes. Me enganaram. Quero esses 2%. O máximo é o quê? 60%? De o mais forte? Ah, não sei mais. Na legislação eu posso pesquisar. Galera aí, manda aí. Procura aí no Google. O Monarca está pilotando aqui. E se for 100%? Não, acho que não dá. Tem absinto, que acho que é uns 70%. 7,3. Aí, o Gagher sabe. 7,3. Mas aqui no Brasil, acho que não. É só na Europa. Na Rússia, pode beber gasolina lá. É, eu fui para a República Tcheca, eu tomei um lá que... Tomei uma tampinha, assim... Esse cara é maluco. Parei. Brincadeira é forte. Na Rússia, o povo lá é psicopata demais. Não tem vontade de visitar a Rússia? Eu vou, porque meu irmão está morando lá, eu vou lá. Sério? Estou esperando abrir a porteira para ir lá. Aí, o que maneiro. Caralho. Ele está lá há muito tempo? Tem um mês, ele casou com a Rússia lá. Aí, ele está lá. Mas ele sempre ia, né? Agora ele está morando lá. Eu vou lá. Falei, vou lá passar frio nessa porra. Ah, deve ser maior lesão maneiro. Deve ser maneiro. Será? O povo que passa frio é tudo... Né? Fechadão, caralho. É verdade. É verdade. Porque, porra, eu não frio, não frio do caralho. Eu não vou ser simpático com ninguém aqui também, não, caralho. É, é um frio da porra. Coisa de buritibano, isso aí. Mas é uma língua bonita, cara. Hã? Rússia é bonito pra caramba. Você fala alguma coisa de rússia? Não, eu não falo nada, mas eu acho bonito pra caramba. Cara, você acha? Gostaria de aprender, gostaria de aprender. Eu olho o Sérgio nos podcasts, eu acho que ele fala umas sete línguas vivas, umas três línguas mortas, mano. O cara fala a língua das estrelas, cara. Estrela de cabeça pra baixo, de cabeça pra cima. Ele fez um quiz com a gente, a gente errou tudo, só acertamos de Plutão ali. Ufa. Não é o que quiz? Quiz sobre o quê? Ele fez um quiz com a gente? Faz um quiz aqui com a galera. Não, eu fui no episódio, ele falou, vou nem fazer, porque tu é tão burro. Vou nem fazer pra passar vergonha. Não, que isso. Alguma coisa você sabe. Não, mas aí, a gente já saiu o primeiro episódio dele, hein? É? Era. Lembra? Mas não bateu a agenda. Porque ele falou, eu tenho que estrear bem em cima, então vou trazer dois burrão pra me responder tudo, pra galera falar, pô, esse cara é pico, esse programa aqui é pico. E foi isso aí que aconteceu. Não, mas o primeiro, onde lançou o Ciência, foi lá no Cometa. Foi, foi no Cometa. Eu fui burro de notícia, assim? É. Não, eu perguntava umas perguntas assim, porra, caralho, Sérgio, por que esse papelão aqui tá marrom e preto aqui? Não, porque a estrela tá ali e a ciência prova que o pedaço de pau não é ele. Tá posicionado. Caralho, eu, mano, vou pegar uma pergunta que ele não sabe, caralho, por que... Tu tem uma explicação, cara. Por que o Bluetooth, o nome é Bluetooth? Porque o cara que fez, não sei o que, filha da mãe, cara.